Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história das minhas tatuagens. Eu fui meio que a louca da tatuagem, eu comecei já direto com três. E hoje eu vou contar um pouquinho delas e por que eu escolhi fazer essas, tá bom? Então vem comigo! Bom, as minhas tatuagens eu queria todas em traços finos, porque é a coisa mais delicada do mundo, assim, na minha opinião, sabe? Pra mulher eu acho que fica muito bonito traços finos. E eu tava pesquisando muito no meu Facebook. Quem for da minha região, eu fiz com o Diego Figueiredo. Ele é um ótimo profissional e eu gostei muito dos traços dele. Já indiquei pras minhas amigas e elas querem fazer também, tá? Vou deixar o contato dele aqui embaixo pra vocês, pra vocês poderem dar uma olhadinha no trabalho dele. E todas as minhas tatuagens, de uma certa forma, elas foram inspiradas em filmes Disney. Que, tipo, eu sou a louca do filme, né? Quem conhece meu canal já sabe disso. E Disney, então, não nem se fala. Eu queria tatuagens diferentes, porém com significado simples, sabe? Nada demais. E eu queria fazer família, só que família em português tava uma coisa muito simples na minha cabeça. Eu fiquei pesquisando aquele filme, Little Stitch, que eu amo, Little Stitch. E pronto. Aquele Ohana ficou na minha cabeça, assim, por um bom tempo. E eu sempre quis fazer a minha cabeça. E agora, como tá chegando o aniversário, eu ganhei de presente. E aí eu falei, agora vai. Fiquei bem decidida e fui lá na internet escolher vários... Escolher não, né? Me inspirar, ver os outros modelos. E pensando nisso, eu vi uma tatuagem que, assim... Eu olhei pra ela, ela olhou pra mim. Eu falei, não, é essa que eu quero. Eu não quero mudar nada. Porque ali já tem todo o significado que eu preciso. Que é a Ohana, a âncora. Porque eu sempre quis fazer uma âncora. Sempre quis fazer uma âncora no pulso. Sempre. Foi minha paixão. Só que essa paixão foi indo, assim, sabe? Eu me desencantei um pouco daí. Mas eu queria fazer... Eu tava certa que eu queria fazer aquela âncora. Aí eu achei Ohana com a âncora. Gente, pensa na pessoa que pirou. E essa tatuagem, ela tá escrito Ohana, né? Que sim, família é um conceito havaiano. Que significa família. A âncora, pra mim, ela quer dizer que a família é o meu corpo seguro. E em cima tem o coraçãozinho que a família é onde tem todo o amor que a gente pode encontrar, né? Então eu acho que ficou uma coisa bem legal, assim. E eu amei a tatuagem. Era no lugar que eu queria mesmo. Eu sempre fiz uma tatuagem, assim, atrás do braço. Então eu não me arrependi. Então eu gostei muito. E o Diego, ele tem uns traços bem finos. Que é o que eu realmente queria. E eu me apaixonei e amei. A segunda tatuagem que eu queria muito fazer era relacionada ao filme Valente, da Disney. Fui muito apaixonada por esse filme. Todos os filmes da Disney eu sou apaixonada, né? Eu queria muito fazer uma tatuagem esperada nesse. Eu queria que tivesse o toque do filme, literalmente. Como se fosse a flecha de Valente, né? E eu não queria escrever Valente em português. Mas aí, como eu vi a capa do filme Be Brave, eu falei, fechou. E aqui no ombro, sempre foi um lugar que eu sempre tinha muito lindo, assim, tatuagem. Eu falei que eu sempre quis. Eu quero fazer alguma coisa no ombro. E a flecha, eu achei que ficou super enquadrada, sabe? Eu acho que ficou bom. Eu gostei, assim, sabe? Retinha, assim. Esse é o significado dessa tatuagem, assim. Be Brave, seja corajoso. Siga sempre em frente. E que na nossa vida, a gente tem muitas dificuldades. A gente passa por muita coisa. E que a gente precisa ser muito corajoso e muito valente pra enfrentar todos os nossos problemas com muita firmeza e muita fé. Com certeza. Começa a tatuar lá. Daí eu quero começar a chorar aqui, gata. Por isso que não dá pra fazer vídeo e dizer essas coisas. Porque ele não dá certo. Começa a querer chorar. Eu falei pro Diego que eu queria traços finos. E ele também super adaptou a minha ideia. Essa tatuagem a gente não achou na internet. Eu passei a ideia pro Diego. E ele montou pra mim. Então eu... Na hora que ele me mandou o desenho, assim, um dia antes de eu fazer a tatuagem fiquei super encantada. Eu ficava tremendo, assim, porque, tipo, era a minha primeira tatuagem. Fiquei mais ansiosa ainda e eu não quis mudar nada, assim. Eu gostei muito, muito mesmo. Eu falei pra ele que eu queria a flecha, be brave no meio e umas peninhas, assim, sabe? Eu mandei a inspiração da flecha e a inspiração da letra que eu queria e ele juntou os dois. Esse sim, ele criou e eu gostei muito. E a terceira tatuagem era uma outra coisa que eu sempre gostei de ver, assim, quem tinha a tatuagem, assim, o coração num pulso. Eu achei sempre muito delicado. Eu vi pessoas que faziam o coração, assim, deitado, assim, certinho, né? Ele pra cá ou ele pra cá. Só que eu vi uma foto de uma moça fazendo assim que ele tava tortinho. Eu falei, gente, é assim que eu quero. É assim que eu quero. O Diego olhou a foto e super adaptou pra mim e eu achei que ficou linda, linda, linda. E eu não me arrependi, o traço ficou perfeito, assim, e eu gostei demais, assim. Então, essa é a história das minhas três tatuagens. Pensa no nervosismo que eu tava sentindo, assim, em relação à dor. Na verdade, eu fiquei com muita dor no estômago, assim, quando eu tava indo. É um nervosismo muito grande pra quem vai fazer a primeira tatuagem. Porém, eu não senti nada. Gente, as meninas falaram assim, Má, você sentiu um incômodo, porque a tatuagem, ela te incomoda um pouco. Eu falei, gente, não, eu não senti nada. Eu senti uma caneta praticamente encostando na minha pele. Eu falo, gente, eu fui muito feliz nos lugares que eu escolhi. Mas isso em dois lugares, eu não senti nada. Agora, o do coração foi o que eu senti aquele leve incômodo que todo mundo fala que sente, que não é dor. Não dói você. Eu não fiquei fazendo cara feia de dor, não tô aguentando, não. Gente, é só um incômodo de, tipo, alguma coisa te beliscando, sabe? Esse incômodo era o que eu deveria ter sentido aqui e aqui. Mas aqui e aqui, eu realmente não senti nada. Eu senti alguma coisa só tocando a minha pele, praticamente. É, vai de gosto mesmo. E realmente, nos lugares que eu fiz, não doeu. Então, ó, aproveita. Certo, correto. É. Tô filmada. Nenhuma doeu. Será que é a menor dica de todas, vai doer? Não. Não é possível. É, a linha fica mais afiadinha. Vai um pouquinho mais? Não, só fica mais afiadinha, mas não pode. Acho que só fazendo na tutela, no estraveador da tutelagem, sabe? Mas é... Não, tá tranquilo. Não, tá tranquilo. Não, tá tranquilo. Se inscreva no canal Se você tem alguma tatuagem Ou tá querendo fazer alguma tatuagem O que você achou das minhas tatuagens Deixa aqui no comentário pra eu saber, por favor Eu tô pensando em fazer mais Sim, eu não sei Tô meio pensando, porque muita tatuagem ainda não tá muito Na minha cabeça, assim, sabe Tô super satisfeita com o que eu tenho, com o que eu fiz Gostei muito do trabalho do Diego Super indico pra vocês E é isso, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado das minhas tatuagens Deixa seu like se você gostou Comenta pra mim o que você acha Se inscreve aqui no canal pra você fazer parte dos amores da Mari Estamos chegando aos 10 mil inscritos Tô muito ansiosa, muito obrigada a todo mundo que se inscreveu no canal Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau